Lembranças O amor que uniu nossas vidas Entrou em conflitos por coisas banais Lamento mais infelizmente o destino cruel Usou golpes fatais Que pena ver meus sonhos tão lindos Rolarem ao chão Que pena Tanto amor que eu dei Tantos planos em vão Mas me conformo a vida É mesmo assim Quem sabe amanhã O dia comece Sorrindo pra mim O amor que uniu nossas vidas Entrou em conflitos por coisas banais O lamento mais infelizmente o destino cruel Usou golpes fatais Usou golpes fatais Que pena Ver meus sonhos tão lindos Rolarem ao chão Que pena Tanto amor que eu dei Tanto amor que eu dei Tantos planos em vão Tantos planos em vão Tantos planos em vão Tantos planos em vão Eu preciso Realizar É a vitória É a glória Graças a Deus Estamos aqui realizando o nosso sonho Obrigado a cada um de vocês Por tudo isso Fica registrado aqui Um trabalho feito com muito amor, com muito carinho De Felipe Falcão e sua produção Muito obrigado a cada um de vocês que veio de repente Muito obrigado a cada um de vocês que de repente participou desse trabalho Esse trabalho chama vitória, alegria E nós queremos agradecer a você, Brasil Muito obrigado a você, Brasil Que lindo Obrigado Um beijo no seu coração Obrigado, Deus